Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você pode aplicar, mas a puta tá vazia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Essa é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Essa é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Olha a cara que ela faz uma carinha de piróia Olha a cara que ela faz uma carinha de safada Olha a cara que ela faz uma carinha de piróia Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Cê tem a bunda, a bunda, a bunda... O que é quem quer? O que é quem quer? Obrigado.